Isso aí? Então bora. Chegar lá a gente faz barulho. Ainda aqui no Parque das Crianças, diretamente pra falar com o secretário. Vendendo o Dindinho, o DVDzinho, dos piratas do Camusim. Vendendo o Dindinho, o DVDzinho, dos piratas do Camusim. Vendendo o Dindinho, o DVDzinho, dos piratas do Camusim. Vendendo o Dindinho, o DVDzinho, dos piratas do Camusim. O secretário tá aí, senhor? É? Secretário? Não, não tem que dizer não. Não precisa falar com ele. Pois aí vocês aguardam ele. Vendendo o Dindinho! 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 Tinha como agente do Parque das Crianças. Mas tem que... Porque a gente explicaria só pra explicar a situação pra ele, pra... E a gente, pra gente... Vendendo o secretário do CERP tem a ver com o Dindinho. Vendendo o Dindinho. Vendendo o Dindinho. Vendendo o Dindinho. Aqui, ó. Só vou fazer essa pergunta ao secretário. Imagina, você passar seis meses sem receber, mano? É um negócio sério, né? E aí, o... O... O executivo da cidade, né? Duas pessoas recebem aumento de salário. Vocês estão sabendo que... O prefeito e vice-prefeito ontem foi anunciado o aumento de salário. Pois é. Pois é, é legal a gente se formando, né? Assim... Pra quem tá dentro... Pra quem tá dentro do quadro, não. É só pra eles formando como é que as coisas funcionam. Pra não parar! Olha o DVD! É... E a gente só quer tudo que tá me passando aí. Eu também. É... Pra fazer de ser eu que não vou, tipo, e por isso, né? Porque... A nuclear só tá usado. É... A partir do segundo aí, não tem mais álbum, porque vale a real. Comprar um Dindinho é um real pra ajudar a pagar os professores. Em dar para vocês mesmo, mas tem um álbum que vocês não têm recebendo. É... Não é... Não é... Já vem dançando o cara aí do Dário. Ele... Ele tá cobrindo esse aqui também, não é? Vocês? E aí, o Sato? O secretário está em reunião. A galera aí do IPTU. Ela disse que não dava para me receber nada. Ele está acabando de pôr o DVD para comprar. O trabalho aqui é? Não, né? Obrigado, irmão. Faça um bom uso para o CDVD. O Ian está passando aqui para a nossa cidade. Ele disse que ia te receber, não? Não ia receber? Mas quando você ia por nota? Por nota? Eles estavam até bem discostos, assim. Ia ver como é que está o processo, tipo de coisa. Aí quando começou o barulho, começou a pica, começou isso. Eles protestaram a galera coada. Acabaram de chupar o Guilherme, tá? O assessor ficou tranquilo. Mas estava com muita coisa. Certo. Meus contrai. Já o Paulo a coincidência. Neste mal o cartão. Quero. 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 Bom dia, Sr. Cláudio, tudo bem? Bom dia. Sou o Alex, sou estudante da Escola de Audiovisual. A gente está aqui no meio do protocolo, e do protocolo eu quis saber por que desde setembro a gente não teve o repasso dos nossos professores. E aí eu queria saber, tipo, a gente vai preparar amanhã. A gente vai se pronunciar por nota para a imprensa. Mas não tem como? A gente está vendo os dados, tudo, e na tarde a gente vai se pronunciar para a imprensa por nota. Tá bom? No meio de nota. Mas não tem como? Agora eu não posso me dar nenhum posicionamento. Eu vou dar certo. Tá bom? Por favor. Deleu, como é teu nome? Obrigado. Como é teu nome? Obrigado. Obrigado. E eu tenho teu nome também. É o Hugo. Hugo. E eu tenho teu nome. E eu tenho teu nome.